Olha as colas dadas aqui, meu amigo, olha. Doida ele, eu queria no padre do ojo, queria esmagaçar ele, mas o padre foi-se embora. Ah, botei de cara mais louvão e gata preta de dois metros, foi pau. Olha o Gil ali, olha. Oh, Gil. Pode assistir, meu filho. Aqui as lives ao vivo, aqui, olha. Aí você faz vídeo, né? Olha o Passanego Gil ali, chega aí, Passanego Gil. Olha ele chegando aí, olha. E aí, Passanego Gil? O greguinho tá dando tom aqui, ali, olha. E essa peça agrada, meu amigo? É luxo, é luxo, é luxo. Coitado, eu queria era o padre do ojo pra expulsá-lo do pasto. Só aparece depois de meio dia. Será que expulsava do pasto? Hoje eu expulsava ele. Quem tem ordem é aqui, ó. Duvido. Olha.